Senhores Deputados, discutir desperdício alimentar e gestão eficiente dos alimentos remete-nos em primeira mão para uma abordagem às formas de produção e aos setores produtivos. A verdade é que hoje em dia, em Portugal e na Europa, ao mesmo tempo que muitos têm dificuldades em fazer uma alimentação adequada ou sequer alimentar-se, muita produção fica nas explorações por recolher. E a primeira abordagem que tem de ser feita é como funciona, com que orientação, com que objetivos a produção em Portugal? Será que o país e os agricultores estão a produzir alimentos em função das necessidades do país? Que estratégia existe orientada nesse sentido? Depressa chegamos a uma conclusão, não existe uma estratégia, ou pior, a estratégia de não ter estratégia para permitir que sejam os ditos mercados, que é como quem diz, os interesses económicos a orientar a produção. Os exemplos confirmou que dizemos são vários. Desde o maior investimento público de sempre no setor agroalimentar, o projeto da Alqueva, em que foi a opção de empresários espanhóis a quererem produzir azeite que orientou para a instalação em Alqueva da massa de olival que lá existe. Outro exemplo da falta de liberada de estratégia é o objetivo do Governo de assumir o equilíbrio da balança agroalimentar, mas apenas em valor. Isto é, ao Governo só preocupa que aquilo que o país exporta seja em valor suficiente para cobrir os custos daquilo que importa. Para o Governo e para que este objetivo seja atingido, basta que o país se especialize na produção de dois ou três produtos que o resto se comprará ao exterior. O único problema é que esta estratégia põe em causa, em larga escala, a soberania do país. A verdade é que para quem tanto se verga a Bruxelas, sem ousar levantar um dedo, conceitos como soberania alimentar devem dizer muito pouco. É muito claro que para o Governo, o atual e anteriores, a função da agricultura não é em primeira mão a satisfação das necessidades alimentares do país. A agricultura é apenas mais um setor económico. Estas opções e estas políticas não são as que o país precisa. O país, apesar de um grau de autossuficiência alimentar que rondará os 70%, e apesar de ser autossuficiente em meia dezena de produtos, é altamente deficitário em alguns produtos estratégicos. O país importa cerca de 50% da carne de bovino, 35% da carne de suíno, da qual já produziu 90%, 55% da batata, 30% das frutas, 93% do feijão seco, 90% do grão de bico, 88% dos cereais e, entre estes, 96% do trigo. O exemplo do trigo é flagrante nesta relação de dependência do exterior. O país só produz 4% do trigo que consome e o principal fornecedor de trigo era, em 2013, a Ucrânia. Isto dá-nos a dimensão da fragilidade deste modelo. Outra opção que é necessária implementar tem a ver com a sustentabilidade dos recursos. A terra para produção agrícola é limitada e a superfície agrícola utilizável tem vindo a reduzir, pelo que uma adequada utilização do solo é, não só necessário, mas fundamental para assegurar o futuro do país. Modelos de produção assentes em exploração intensiva e superintensiva, que procuram lucro rápido e elevado e com alta capacidade de esgotamento do solo, ou o assunto da introdução da produção florestal em terrenos de cultivo e de regadio, que se tem vindo a falar e a potenciar, nomeadamente com a lei de eucaliptização, são bons contributos para o esgotamento do solo e para a redução da área agricultável. Neste contexto, a agricultura familiar, a pequena e média agricultura, é a que utiliza de forma mais equilibrada os recursos, quer através de uma vasta diversificação cultural e de rendimentos, quer também porque produz localmente o que é consumido localmente e quase sempre produtos de melhor qualidade, isto para além do seu potencial fixador de populações. Mas a produção e o aproveitamento alimentar está ligada a outra matéria, a distribuição. A distribuição dá um contributo grande para promover a agricultura de cariz industrial, uma vez que ao aniquilar a pequena e média produção, através do esmagamento de preços, deixa apenas espaço para a produção industrial. E a grande distribuição representa 70% desta atividade do nosso país. O Governo foi obrigado a assumir a existência deste problema da predação da produção por parte da distribuição pela evidência que ela apresentava, mas não resolveu. O Governo continua com a parca na boca e a grande distribuição com as mãos livres para pagar e impor o que quiser e quando quiser. Para além de que a grande distribuição é a face visível da normalização dos produtos, em que o calibre e o brilho valem mais que a qualidade ou a origem do produto. Este processo de normalização tem sido responsável por deixar fora dos circuitos comerciais e dos circuitos de consumo quantidades significativas de alimentos. Assim, medidas de venda direta de produção permitem ao consumidor o acesso a produtos mais frescos, tendencialmente de melhor qualidade e dos quais se sabe a origem. Estas medidas não serão a solução para todos os problemas de escoamento da pequena e média agricultura, mas dariam o seu contributo. O Grupo Parlamentar do PCP acompanha as preocupações e as propostas do Partido Ecologista Os Verdes. Um país organizado, moderno e soberano tem de garantir a alimentação dos seus cidadãos, procurando atingir a autossuficiência tanto quanto for possível. Medidas de aproveitamento de todos os recursos que implicam a rejeição de imposições que limitem a possibilidade de consumo, fazendo prevalecer o aspecto ao conteúdo, têm de ser combatidas. A soberania, nas suas diversas vertentes, não dispensa a soberania alimentar e ela é incompatível com uma visão exclusivamente economicista da agricultura que deixa de fora a sua importância para a satisfação das necessidades alimentares do país. Incompatível com uma definição da política agrícola e logo da produção de alimentos definida a partir do exterior e dos princípios de mercado que deixam de fora as preocupações atraspostas. Incompatível com a não existência de uma política agrícola nacional com uma abordagem estratégica e que deverá ser orientadora das definições e decisões em matéria de produção agroalimentar. É isto que falta ao país e é também isto parte integrante daquilo a que o PCP chama uma política patriótica e de esquerda e que estaremos disponíveis para a pôr em prática, assim seja essa a vontade dos portugueses, disse.